No vídeo de hoje vocês vão conferir os atores da novela Mulheres Apaixonadas que são parentes e famosos. Mas antes de irmos para o vídeo não esqueça de deixar o seu like. E se você acabou de conhecer o canal já se inscreva para não perder os nossos próximos vídeos. Agora sem mais enrolações, bora começar. Cristiane Torlone, a Helena é mãe do ator Leonardo Carvalho. José Maier, o doutor César, é pai da atriz Júlia Fajardo. Suzana Vieira, a Lorena é irmã da atriz Suzana Gonçalves. Camila Pitanga, a doutora Luciana, é irmã do Roku Pitanga. Carolina Kessin, a doutora Laura, é irmã da atriz Regiane Arruda. Paloma Duarte, a Marina, é irmã da atriz Daniela Duarte. E mãe da atriz Ana Clara Winter. Júlia Almeida, a vidinha, é filha do autor de Mulheres Apaixonadas, o Manuel Carlos. Regina Braga, a Ana Batista, é mãe do ator Gabriel Braganunes. Guilhermina Ginlen, a Rosinha, é cunhado da atriz Giovanna Antonelli. Marco Antônio Gimenez, o padre Olavo, é irmão de Luciana Gimenez. Bom galera, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. E agora que ele chegou ao final, compartilha com algum amigo. Então é isso, até a próxima, valeu! Tchau! 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 Tchau!